Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que representa para nós. Queremos estar em Tua presença e desfrutar de mais um dia na Tua companhia. Precisamos do Teu perdão, meu Pai, para seguir em frente e necessitamos que a Tua misericórdia nos alcance. Pai querido, nós clamamos a Ti para que repreenda com toda a ação de espíritos destruidores, de todo o trabalho de feitiço, de toda maldição e de todo ataque do inimigo. Pois precisamos da Tua ajuda, Senhor, para destruir com todas as forças espirituais que estejam tentando sobre nós e impedindo as Suas bênçãos de se realizarem na nossa vida. Aumenta a nossa fé, meu Pai, e fortaleça a nossa confiança em Ti. Abra todas as portas da nossa vida, Senhor, e libera todos os nossos caminhos. Reveste-nos com as Tuas armas de poder para derrotarmos o inimigo que ronda ao nosso redor. Treina as nossas mãos para a batalha, meu Deus, e nos faz grandes guerreiros de oração. Traga-nos o Teu escudo de vitória e nos sustenta com a Tua destra da justiça. Tira as pedras e espinhos do caminho para não machucar os nossos pés. Seja o nosso escudo protetor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor nos dá a força para o combate, para derrotarmos aqueles que se rebelam contra nós. O Senhor nos livra dos nossos inimigos e nos faz triunfar sobre os nossos agressores. O Teu amor nos envolve e nos livra daqueles que se levantam contra nós. A Tua luz nos ilumina e nos afasta de tudo aquilo que não pertence a Ti. Aumenta nossa fé, meu Deus, e nos ensina tudo aquilo que precisamos aprender. Abra todas as portas da nossa vida e libera todos os nossos caminhos. Acende a nossa alma com o Teu Espírito Santo e nos preenche de toda a Tua glória. Seja o nosso escudo protetor, o nosso refúgio e fortaleza. E seja a nossa luz na escuridão. Reveste a nossa alma de força e coragem e torna perfeito o nosso caminho. Treina as nossas mãos para a batalha e os nossos braços para avergar um arco de bronze. O Senhor nos dá o Teu escudo de vitória e a Tua mão direita nos sustém. O Senhor deixa o nosso caminho livre para não machucar os nossos pés. O Senhor nos dá a força para o combate e assim derrotamos todos que se levantam contra nós. O Senhor nos livra de todos os nossos inimigos e nos faz triunfar sobre os nossos agressores. O Senhor tira todas as armadilhas da nossa frente e nos abençoa com a Tua vitória. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos ter a Tua presença nesta semana, para que a Tua luz ilumine todos os nossos caminhos. Queremos ouvir a Tua voz, meu Deus, e precisamos entender qual é a Tua vontade para nós. Precisamos conhecer os Teus planos, Senhor. Precisamos conhecer tudo aquilo que preparou para nossa vida. Então, entra agora com o Teu refrigério, meu Pai, e acalma o nosso coração e a nossa alma. Venha com a Tua paz e leve embora essa angústia que atormenta. Restaure os nossos sonhos, fortalece as nossas fraquezas, restitui a nossa honra e a nossa dignidade. Libera a nossa força, restabelece a nossa coragem, reconstrói os nossos sonhos e renova a nossa fé. Reestrutura a nossa família, Senhor, reconstrói os casamentos destruídos, restaura os relacionamentos em crise e traga a Tua paz e a Tua harmonia. Abra todas as portas e caminhos para o emprego de carteira assinada e concede o sucesso no trabalho. Traga abundância para o nosso lar, meu Deus. Derrama a Tua fartura na nossa mesa e coloca a Tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que a Tua destra nos proteja de toda a obra do mal e de todo ataque do inimigo. Que a Tua luz ilumine os nossos passos para podermos enxergar melhor os nossos caminhos. Que a Tua força nos ajude a vencer todos os obstáculos que se levantam contra nós. Que a Tua sabedoria nos mostre tudo aquilo que precisamos fazer. Que a Tua palavra nos ensine as Suas leis para que as nossas atitudes estejam sempre de acordo com os Teus mandamentos. Que a Tua fartura chegue à nossa mesa e que a Tua prosperidade invada a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa vida financeira e profissional. E que os Teus propósitos, meu Pai, venham a se cumprir em nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com um óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Josué, no capítulo 1, versículo 9, e diz assim, Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu poder sobre nós para nos fazer fortes e corajosos. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassar todas as tempestades e nos concede a Tua paz para não nos apavorarmos diante dos obstáculos e provações do caminho. Fortaleça-nos, Pai querido, para seguirmos em frente e não nos deixe desanimar ou desistir. Traga a Tua providência, Senhor, e muda a nossa história. Ensina-nos a seguir os Teus passos. Permita-nos aprender mais com as Suas verdades. Livra-nos dos inimigos ao nosso redor. Derrama a Tua força sobre nós e nos salva com a Tua justiça. Coloca as Tuas mãos sobre nós, Senhor, e nos preenche com toda a Tua glória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a todo amor que derrama sobre nós. Pois o Senhor nos concedeu a salvação eterna e já não somos mais escravos do pecado, pois recebemos a libertação do Teu Filho, de Jesus. Agora, o Teu Espírito Santo é quem nos guia e nos protege de todas as flechas lançadas contra nós, de toda a obra do maligno e de toda a vadilha do inimigo. fomos salvos pelo sangue de Jesus e buscamos obedecer aos Teus mandamentos para sermos merecedores da Tua salvação. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe essa nova semana que começa, que abra todas as portas e caminhos, que proteja e guarde a nossa família, que traga a provisão para a nossa casa, a fartura para a nossa mesa e a prosperidade em todos os nossos caminhos. Que o Teu poder nos fortaleça para vencermos todas as nossas batalhas e que todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre cada pessoa que está orando agora comigo. E que todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal sejam respondidos para toda a honra e toda a glória do Teu Santo Nome. Agradecemos a Ti, meu Pai, de todo nosso coração e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. para todos. Agradecemos a falta Legenda Adriana Zanotto